A gente teve o acionamento através do cupom, a equipe deslocou e acabou fazendo o levantamento da ocorrência. A vítima estava no local, uma senhora, que acabou sendo esfaqueada pelo seu ex-marido. Foi um crime passional, na verdade, e o rapaz, o indivíduo, esfaqueou a mulher e acabou fugindo do local. O que chama a atenção nessa situação é que o rapaz entrou dentro da residência, pegou a faca e entrou dentro do quarto onde a vítima estava. Sim, na verdade ele utilizou da confiança, como ele já tem conhecimento, conhece a pessoa, acabou ele entrando ali, pegou a faca e esfaqueou. Fugiu do local, felizmente a família da vítima acabou repassando características, a roupa que o indivíduo estava usando. O local que provavelmente ele seria encontrado, que seria um bar ali da região. A nossa equipe acabou realizando a abordagem nesse estabelecimento comercial e realizou a prisão do autor. Excelente, esse rapaz aí, ele estava em total estado de embriaguez ali e ele ainda afirmou que vai pegar a mulher. Sim, estava alterado, a gente acabou realizando a prisão, trouxe aqui para o batalhão para fazer a documentação e encaminhamento até a delegacia da polícia civil. E nesse tempo ele continuou proferindo ameaças, ameaçando a vítima, disse que posteriormente iria realizar uma vingança, iria atacar novamente. Então é um cidadão que demonstrou uma periculosidade muito grande, mas felizmente a gente acabou tirando ele de circulação. A faca que ele utilizou também foi apreendida? Foi apreendida, estava no local do crime lá, a gente acabou encaminhando junto com o autor ali para a delegacia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.